Para que a história espelha incorre o risco de perder mansão em que mora com o marido, o ator D.M. Seguirmo, e seus cinco filhos. De acordo com o site Radar Online, em meio a dívidas crescentes com bancos e cartões de crédito, a ex-estrela pode precisar sair de sua casa pelo atraso no pagamento de impostos acumulados no valor de 1,9 mil dólares referentes à propriedade. O contante equivale a cerca de 7,14 mil reais.Possível perda da casa e a dívida mais recente desfego noticiada pela imprensa norte-americana vindo a público meses após uma série de condenações da prisão dos Estados Unidos por atraso no pagamento de vários empréstimos. Em 2016, ela foi condenada por uma dívida no valor de 188 mil dólares após pegar 400 mil dólares de empréstimo no banco City National Bank. Posteriormente, ela foi processada mais duas vezes pela marca de cartões de crédito americano Express por atraso no pagamento de dívidas avaliadas em mais de 90 mil dólares. Por conta do processo movido pela empresa, Thora Spelling precisará comparecer à Justiça dos Estados Unidos para um julgamento marcado para o dia 10 de maio de 2019. Procurada pelo Radar Wine para comentar suas dívidas e a possível perda de sua casa, a celebridade de 45 anos ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto. Procurada pelo Radar Wine para comentar suas dívidas e atraso no pagamento de crédito americano Express por atraso no pagamento de crédito americano.